Viagem que o ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial Uma viagem para dentro de si mesmo Dela com as mais encantadoras gotas de ovários Mais efêmeras Porque não resiste aos primeiros raios solares do tempo Estamos pisando no palco da existência Em breve ensinaremos o último ar Desta peça intrigante No pequeno palco de um túmulo E devemos, nesta curta trajetória existencial Deixar marcas, cicatrizes Alguns deixam cicatrizes na literatura Outros na pintura E ainda outros na escultura E outras formas da arte e de pensar Mas alguns mais nobres deixam cicatrizes Nos solos de quem amam Com seus gestos singelos, generosos, altruístas Eles se tornam pequenos Para tornar os pequenos grandes Queridos amigos Como eu digo no livro Vendedor de Sonhos Que é um romance psiquiátrico Sociedade moderna se converteu Em um grande hospital psiquiátrico O normal É ser tenso, irritado, estressado O anormal É abraçar as árvores Conversar com as flores Falar consigo mesmo Viajar Para o seu psiquiátrico Vocês são normais ou anormais? Se estão estressados De vez em quando Tem reações explosivas Diante de quem amam Se faz o velorante do tempo Sofreu por antecipação São normais Porque o anormal É construir um ases Em nosso deserto Sócio existencial Eu tive a felicidade De descobrir uma nova síndrome Na ciência E a infelicidade De saber Que grande parte Da população mundial É acometida por ela Chamada síndrome Do pensamento acelerar Eu me explico No passado O número de informação Dobrava-se a cada dois Ou três séculos Hoje dobra-se A cada cinco anos E deve dobrar A cada um ano Na próxima década O excesso de informação É registrado Por um fenômeno Da minha área de pesquisa E falo com humildade Durante mais de 20 anos Produzi uma das poucas teorias Mundiais Que estuda o processo De construção de pensamentos Que é a última fronteira Da ciência E o processo De formação de pensadores Nessa teoria Há um fenômeno Que eu denominei Registro automático da memória Ele ativa Tudo o que se passa No palco da sua mente Seja os seus pensamentos Lúcidos Seja os estúpidos Seja as ideias coerentes Ou as ideias incoerentes Seja as emoções Que estimulam O prazer e o encanto A vida como espetáculo Seja as emoções fóbicas Que nos aterrorizam Ou depressivas Que esmagam O encanto Pela existência Todos os dias O fenômeno RAM Registro automático Da memória Está arquivando Inconscientemente Uma grande matriz Do córtex cerebral Um pool de experiências A cada ano São milhões de experiências Não tiveram oportunidade De estudar esses mecanismos O processo de construção De pensamento Nós não sabemos Que há alguns fenômenos Entre eles o fenômeno RAM Que está desenhando A arquitetura Da nossa psiquia Diariamente E que nós Não temos liberdade De impedir os registros Nós só podemos reciclá-los No exato momento Em que As janelas da memória Estão abertos Janelas da memória Janelas da memória É uma área de leitura Em um determinado momento existencial Uma pessoa é tanto mais madura Tanto mais luxo e coerente Não quanto mais cultura académica Tem Mais títulos estão na parede Mais estado social Mas quanto mais abre as janelas O maior número de janelas Num foco de intenção Quando é rejeitado Criticado Quando é humilhado Quando é excluído Obrigado Obrigado